Já domingo dia 5 de maio, Porta Nantabri, setor de anoche para o nosso tremendo bantopa com o workshop no pavimento. A troca do nosso Lovatim com outro um bom tempo de alabança e adoração com algum canticano tradicional, mas também algum canticano que nós mesmos a traduzir. Me espera com o botão, o hotel e vai aqui a troca. Entradas gratis, Porta Nantabri, setor e juntos nós vamos ter um tremendo tempo com outro bantopa com o workshop no pavimento aqui na City Life Church.